Eu lembro... Dia 10 e 11, 66, 398 Dia 12 e 13, 60, 980 Dia 14 e 15, 06, 523 Dia 16 e 17, 63, 197 Dia 18 e 19, 39, 626 Dia 20 e 21, 95, 906 Dia 22 e 23, 51, 865 Dia 24 e 25, 16, 280 Dia 26 e 27, 69, 907 Dia 28 e 29, 98, 238 Dia 30, 82, 078 Essas são as senhas do jogo Last Day do Banque Alfa Onde você abre um local determinado no jogo, certo? Pra conseguir pegar, abrir lá, você precisa dessa senha E com essa senha você entra no jogo e consegue pegar diversos prêmios Diversos itens raros para conseguir prosseguir o seu progresso do jogo, beleza? Se quiser, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal E foi!